Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado. Veja os destaques desta edição. Gasolina no Brasil é a mais cara do mundo. Acompanhe o drama das pessoas que lutam contra a obesidade. Reforma do ensino médio deixa muitas dúvidas quanto à qualidade de ensino. E veja também. O tema é realmente apaixonante e polêmico. Doação de órgãos é o nosso assunto hoje no Repórter Setorial. Nós estamos recebendo a enfermeira Rosemary Análio. Ela é da Unital, parceira do Hospital Albert Einstein. E trabalha com a difusão desse conceito. A gente precisa mudar a cabeça das pessoas com relação à doação de órgãos. O coração de quem vai pode continuar batendo no peito de quem precisa estar vivo ainda. Você confere essas e outras informações? Agora! Você é muito bem-vindo. Este é o Repórter Setorial. Abrimos esta edição falando sobre as expectativas de quem deseja perder peso e os riscos da obesidade na sociedade pós-moderna. Um problema de saúde pública que a cada ano faz mais vítimas. Entre as mudanças que o brasileiro propõe nesta época do ano, emagrecer está entre as primeiras da lista. Por isso, vamos contar aqui a saga de pessoas que lutam contra a balança. A obesidade é um dos problemas mais importantes que a saúde pública enfrenta hoje no Brasil e em outros países do mundo. A Organização Mundial da Saúde considera que atualmente, nos países desenvolvidos, ela seja o principal problema de saúde a enfrentar. Por que as pessoas estão engordando tanto? Por que é tão fácil ganhar peso e tão difícil perder? Nós estamos vivendo hoje uma verdadeira epidemia de obesidade. Os números de obesos, a prevalência de obesos é epidêmico. Então nós temos alguns fatores. Nós temos uma aporte maior, uma oferta maior de alimentos palatáveis, que são alimentos ricos em carboidrato e gordura. Porque proteína não é gostoso, se a gente começou a proteína. O gostoso é comer carboidrato e gordura. Nós temos uma vida mais agitada que nos impede de cozinhar em casa muitas vezes. Então abre as latinhas, pacotinhos e um alimento congelado, mesmo sendo um alimento vegetal, por exemplo, se ele for congelado, a gente perde muito das fibras. Na verdade é uma somatória de coisas e por viver essa vida mais atribulada, mais confusa, as pessoas estão mais ansiosas e acabam descontando também a sua ansiedade na alimentação, que como nós dissemos, é uma excelente fonte de prazer. Fábio, Marcelo e Bruno. Todos eles tinham uma única meta, emagrecer. Este é o objetivo de muitos que nos assistem agora. Mas o caso deles era sério. Já eram considerados obesos e uma mudança radical era necessária. Caso contrário, a vida poderia ser comprometida. Porque eu não estava me sentindo bem. Eu já vinha de algum tempo com uma tosse crônica. Não conseguia trabalhar por conta disso. Não conseguia fazer muitos exercícios normais, como subir escada, fazer uma caminhadinha carregando o meu equipamento de trabalho. Já não conseguia mais. Então eu precisava fazer alguma mudança. A primeira motivação foi quando eu vim no estado que eu estava. Foi onde chegou, onde a situação chegou. Eu estava de saída da igreja e, bom, na igreja tem uma câmera que fica suspensa mostrando o sermão. E na saída, a televisão mostra quem está saindo. Aí nessa eu vi um cara que estava, para mim, deformado. Falei, nossa, olha o tamanho do cara. Aí quando eu me dei conta era eu, o cara deformado. Então eu vi que a situação realmente estava complicada. Eu tinha um problema com ansiedade, então acaba atropelando tudo. Quando eu ficava no trabalho sob pressão ou algum problema dentro de casa, financeiro ou algum problema. Então a gente, isso me deixava muito preocupado. Então não era nem questão de comer muito, mas isso me ajudava a ganhar peso e eu não conseguia perder, eliminar. E até autoestima mesmo, porque a gente vai numa loja, compra uma roupa, vê outra roupa. Ah, gostei daquela, não tem tamanho. Gostei daquela, não tem tamanho. Então eu tenho que comprar o que tem. E é muito complicado. Fatores genéticos, ambientais, psicológicos e até sociais podem ser a causa da obesidade. Mas basicamente a doença começa quando a quantidade de gorduras ingeridas é muito superior à quantidade de gorduras queimadas. Ou seja, o sedentarismo pode ser o vilão. Doutor, a prática de exercícios físicos é um passo na perda de peso. Qual a importância da consulta ao cardiologista antes de começar a praticar os exercícios? A importância de fazer um check-up cardiológico antes é para definir a intensidade do exercício que cada um vai ter, que é totalmente individualizado, e para investigar se não há nenhuma doença por trás de uma pessoa saudável. Seja a hipertensão arterial ou até doenças coronarianas que pode o exercício físico até causar um infarte. Minha gente, a gasolina está há 12 meses seguidos mais cara. Isso é bom sabe para quem? Para a Petrobras. E péssimo para o brasileiro. Segundo o Sindicato dos Postos de Gasolina, o movimento já caiu 14% no último ano. Muita gente trocou a gasolina pelo álcool. O preço da gasolina nas refinarias da Petrobras está atualmente cerca de 25% acima da média em relação aos preços no exterior. E de acordo com o Centro Brasileiro de Infraestrutura, já são 12 meses seguidos de gasolina bem mais cara no Brasil. A última vez que o preço do mercado interno ficou abaixo do internacional foi em agosto de 2015, quando o preço da gasolina no Brasil ficou 3,1% mais barata que o da importada. O levantamento comparou os preços cobrados nas refinarias da Petrobras com os dos combustíveis comprados no Golfo do México. E mostrou que desde o final de 2014, o ganho da Petrobras tem sido significativo, o que faz o brasileiro estar pagando uma gasolina muito cara. Pelos cálculos, a diferença de preços proporcionaram para a Petrobras, somente entre janeiro e julho, um ganho potencial de cerca de 15 bilhões de reais. Quem consome combustível no país, direta ou indiretamente nos preços dos produtos, paga o chamado custo Brasil. E nesta quinta-feira, dia 29 de setembro, cerca de 530 alunos do ensino fundamental da rede pública de São José dos Campos vão realizar uma caminhada pela paz. A ação faz parte da Semana de Cultura e Paz do município. Também no dia 29, às 19 horas, em Taubaté, a Associação Comercial realiza o encontro de desenvolvimento regional no auditório do Seste Senat. O projeto foi elaborado para promover a discussão de ações que possam desenvolver a gestão de negócios em cada região da cidade. O Seste Senat fica na Avenida Isauro Moreira, número 125, no bairro do Itaim. E a Embraer aceitou 99,5% dos 1.470 pedidos de adesão ao programa de demissão voluntária nas unidades que a fabricante de avião tem no país. O pacote para os dispensados oferecem, além do pagamento recisório, a indeniciação de 40% do salário nominal proporcional ao tempo de empresa. Em nota, a Embraer informou que a ação tem como objetivo de reduzir despesas da companhia. A meta é cortar cerca de 200 milhões de dólares em custos do ano. Kivya Renin, repórter setorial. No Vale do Paraíba e na nossa região, o voto é facultativo para 182 mil eleitores nessas eleições. Esse número representa 8,8% do eleitorado, que tem 16 ou 17 anos e mais de 70 anos. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral. As 46 cidades que compõem o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Região Bragantina possuem mais de 2 milhões de eleitores. Destes, pouco mais de 4 mil estão com 16 anos e pelo menos 11 mil com 17 anos de idade. E de 70 a 79 anos, são 109 mil pessoas. E acima de 79 anos, são 58 mil eleitores. Veja como fica o tempo amanhã em algumas cidades da região. Ubatuba, mínima 12 e máxima 21. São Paulo tem mínima de 11 e máxima de 24. Guaratinguetá, mínima 13 e máxima 25. E Santo Antônio do Pinal tem mínima de 8 e máxima de 22 graus. Olá, e agora a mamãe de hoje vai abordar um tema muito atual. Como é que a gente faz com o acesso dos pequenos a esse monte de informação e conteúdo violento que eles têm na mídia, nos videogames, em alguns jogos e até brincadeiras com os colegas? Será que isso é prejudicial? Então, a criança que tem acesso a muitos conteúdos de violência nessa fase dos 0 aos 6 anos e principalmente dos 3 aos 6 anos, nessa fase em que eles estão ainda transitando muito entre o universo da fantasia e da realidade, que eles estão formando os conceitos, que eles estão aprendendo sobre ética, sobre o amor ao próximo, sobre a vida e sociedade, ter acesso a esse tipo de conteúdo não só vai trazer muita angústia, pode trazer ansiedade, eles não entendem ainda muito bem, como também apresentar um pouco de conflito sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que isso traz para as outras pessoas. E aí acaba que na vida adulta as crianças podem ter certa dificuldade em ter empatia, a compreender esses conceitos, a exercer também aquele sentimento de piedade com o outro, porque ela cresceu, ela teve ali na infância aquilo como se fosse algo comum, essas atitudes agressivas, essas atitudes violentas, ela aprendeu como se fosse algo aceitável. Então, além de ser prejudicial ainda pela questão da maturidade, que eles ainda não têm como identificar o que está certo, o que está errado, qual é a consequência daquilo, o que todo esse conteúdo violento traz, eles também podem ficar mais angustiados, mais ansiosos, podem sim se tornar mais agressivos, dado que eles têm esse exemplo, têm essa referência como algo natural que pode acontecer na vida deles. A gente permitir ou até incentivar, a gente pode estar plantando ali nos pequenos que aquilo é uma situação normal, que aquilo é uma atitude aceitável, que aquilo faz parte naturalmente do nosso dia a dia, como algo normal. E não é, a gente sabe que não é, por mais que exista no mundo que a gente vive muita violência, não é normal, não é para ser aceitável e não é para a gente praticar isso no nosso dia a dia. E agora, mamãe de hoje, fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, até nosso próximo encontro. Vamos para um rápido intervalo e na sequência você vai ver Reforma do Ensino Médio deixa muitas dúvidas quanto à qualidade de ensino. Aguarde um instante, voltamos já. O repórter setorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar.